E aí rapaziada, mais uma vez aqui no terminal, a raia da Apple, cadê o do Augusto, vai Augusto, do Augusto é a raia, chega, chega aqui Ele achou? Ele achou? Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, não puxa não, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá pra frente Olha o azul, o azul, o azul Olha a raiona lá, passando todo mundo Cortou e apagou E aí 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 Vai, vai, tá filmando a rela de vocês, hein? Olha o laranjinho em cima Olha o azul aqui, olha o azul mandado aqui Mas o que te cortou foi esse aqui, olha o azul mandado aqui Tem que descontar nele, tem que descontar nele É, não? Isso aqui, ó, faz parte, pode virar. É, só mesmo? É. Olha o lagangelo, ó. Vou pegar o pipo. Ó, Rosa, ó, Rosa, ó, Rosa! Ó, Rosa! Olha, olha. É, o vento deu uma baixada agora, hein, pessoal? O vento abaixou agora. Aí, ó, você acaba batendo tarequinha aqui. Vai gravando o pico? Tem sim, hein, ó. Não, você só vai gravando, ó. Igual a ele. Mano, aquela raia preta ali, ó. Esse é o elo que tá dando vários passadão. E aí, ó. E aí, ó. Pior que ela vem de lado, né, mano? Ah, tá ensinando. Vai, August. Vamos ver o Augusto. Ó o pipa preto aqui, ó. Ó o pipa preto, ó o pipa preto, ó o pipa preto. Olha o pipa preto aqui, ó. Tá, poxa. Eu tô falando, ó o pipa preto. Vão, ó o pipa preto. Tá, poxa. Vamos andar de logo. Olha a raia lá. Olha a raia. Foi, foi, foi. Veio, 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 veio. Achei, pa, achei, pa. Olha o outro, olha o outro. É, hoje o vento tá bem zoado, mano. Quando o vento voltar, eu continuo com o vídeo.